Vista de bala, o tempo foi se passando E você vê diretamente as Arábia E se ela é implacável, o fluxo do Recife Toma mais uma Profissional, novinha experiente Sabe descer, na dança é envolvente Que mulher sensacional, ela é fora do normal Quando ela joga o rumbo, faz malandro, passa mal Pra convencer ela, é difícil pra caralho Só ela sabe trabalhar do jeito em que ela faz Perigosa no swing, acertada é demais Vim hipnotizar qualquer um Quando bate, 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 bate o bumbum Quando bate, 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 bate o amor Vim hipnotizar qualquer um Quando bate, 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 bate o bumbum Quando bate, 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 bate o amor Vim hipnotizar qualquer um Profissional, novinha experiente Sabe descer, na dança é envolvente Que mulher sensacional, ela é fora do normal Quando ela joga o rumbo, faz malandro Pra convencer ela, é difícil pra caralho Só ela sabe trabalhar do jeito em que ela faz Perigosa no swing, acertada é demais Vim hipnotizar qualquer um Quando bate, 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 bate o bumbum Quando bate, 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 bate o amor Vim hipnotizar qualquer um Quando bate, 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 bate o bumbum Quando bate, 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 bate o amor Vim hipnotizar qualquer um Quando bate, 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 bate o bumbum Tchau, tchau Tchau